salve salve galerinha do canal que vai mais uma dicasinha de de viagem curta passeio curto estamos saindo aqui de sertanópolis para quem mora na região de londrina cambé maringai que ia passar aqui e ver o lado de sertanópolis bem legal também e estamos cruzando aqui a pista para pegar uma estrada secundária que você vai ver ou entra logo à direita e se pega uma estadinha secundária que não é a principal mas ela é bem bonita recomendo porque é tranquila o problema é que não tem acostamento mas é de boa o visual é bem bacana que dá pra curtir bastante por aqui achei legal e chegando em bela vista do paraíso que estamos na entrada aqui na cidade de bela vista nós vamos passar pelo centrinho também que eu quero mostrar algumas partes históricas aqui que é da igreja matriz um pouquinho da história vou acabar colocando aqui escrevendo sobre a história da igreja como é que tá e depois logo em seguida vou mostrar o posto piloto que é o foco principal do passeio que além de andar de moto é passear hoje estou com a minha filha aqui também que minha esposa não veio mas minha filha tá fazendo uma companhia pra mim aqui e a idéia é tomar um café da tarde no domingo aqui tomar um cafezinho pra conversar bater um papo e comer também né e também daquele rolezinho de moto de domingo alô valeu espero que vocês gostam do vídeo se gostou daquele like zinho lá compartilha com os amigos e mesmo quando eles vão colocar colocar colocando vídeo ok tem mais eu meus direi é para ter que deixar de ajudar tá Tchau, tchau. 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 Tchau.